Olá amigos, tudo bom? Estou fazendo um vídeo da caneta com minicâmera, ok? Funções bem simples, sem segredos. A caneta acompanha, tá? Um cabo USB e o refil da caneta, ok? Porque também ela escreve, tá? Ela funciona como uma caneta mesmo, ok? Estamos girando aqui, ó. Vocês podem ver que sai a ponta dela, olha, tá ok? Então ela escreve também. É uma caneta bem simples assim, para quem olha, é uma caneta, tá? Não tem suspeita nenhuma. A lente da câmera fica bem aqui, olha, então ela tem uma tampinha escondida, ok? Então quando for ligar a câmera, deixa a tampinha baixada, ok? Se não for utilizar, pode deixar assim, ok? É, aqui dentro, tá? É a entrada do cartão de memória, a entrada do cabo USB, ok? Então assim, ela fica escondida aqui, ó. E conforme o cartão de memória, fechou aqui, ninguém vai suspeitar, né? Ninguém vai suspeitar, deixa eu fechar aqui. Vamos lá, recebeu a câmera, ok? Vamos para as primeiras coisas, quando recebeu a câmera, deixar, colocar para carregar por três horas, ok? Deixa pelo tempo de três horas ligado na tomada. Você pode estar ligando no cabo USB e no computador, ou ligando usando um adaptador de celular, celular, sabe? Aqueles carregadores de celular, então você pode usar aquilo lá também, tá ok? Ele é compatível, é 5 volts também, não tem problema, pode estar utilizando, deixando três horas para carregar, ok? Feito as três horas de carga, vamos lá, vamos utilizar a câmera, ok? Primeiramente, antes de utilizar a câmera também, outra coisa, o cartão de memória, tá? Cartão de memória é sempre original, ok? Então a gente recomenda em comprar em grandes redes de supermercado, tipo um Carrefour, um Extra, um Calunga, né? Ou uma loja de confiança, e fala assim, não, eu sei que aquela pessoa vende cartão original. O porquê? Cartões falsificados, corrompem, não trabalham direito. Se a câmera corromper, ela vai estar gravando, ela corrompeu o arquivo, ela vai parar de gravar, então ela não vai fazer todo o tempo que vocês querem que ela faça, né? Porque assim, essa câmera tem uma autonomia de bateria de 75 minutos, aproximadamente. Então, se o cartão corromper em dois minutos, ele vai parar de funcionar. Então, cartão original. Outra coisa, recebeu, comprou um cartão novo, formata o cartão em FAT32 no computador, ok? Mesmo sendo lacrado, é isso a recomendação do fabricante. Então, recebeu um cartão lacrado, tirou da caixinha, formata ele no computador em FAT32 e depois coloca na câmera, ok? Então, vamos lá. Eu vou estar usando o cartão, tá? O cartão original, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui. Olha, aqui é um LED indicador, tá? Quando a gente ligar a câmera, vai aparecer esse LED, esse LED vai acender. Então, eu vou pôr com o desenho virado para o LED. Olha, coloquei o cartão, tá? Ele vai ficar mais ou menos assim, ok? Não precisa forçar muito, tá? Para não nanificar. E vou dar um clique. Esse botão, esse é o botão liga e desliga e o botão que aciona as gravações, ok? Então, o que eu vou fazer? Venho aqui abaixo dessa tampinha, né? Que é a lente. E dou um clique para ligar. Olha, vocês não sabem que acendeu um LED azul, tá ok? Aqui ela está em Standby. Se ela não reconhecer o cartão ou se tiver com bateria fraca, ela vai piscar três vezes o azul com o vermelho junto e vai apagar. Isso é ou bateria fraca ou ela não está reconhecendo o cartão. Isso que eu falei. Sobre cartão falsificado, ok? Então, não vai funcionar direito com o cartão falsificado e ela vai desligar. Tá ok. Estou com o cartão original, liguei, tá? Ela está em Standby. Ela desligou, ok? Porque ficou Standby e eu não acionei. Vamos lá. Vou acionar e vou gravar com qualidade de 720p, tá? Que é uma qualidade muito boa já e consome menos memória no cartão. Então, vamos lá. Consome menos espaço no cartão, né? Então, eu vou ligar a câmera, ok? E vou dar mais um clique. Aqui, olha. Olha só. Mais um clique. Piscou quatro vezes, apagou. Está gravando, ok? Está gravando em qualidade de 720p. Essa é a qualidade que consome menos espaço no cartão memória. Eu recomendo usar isso porque é muita pouca diferença para 1080p, ok? A qualidade de imagem é praticamente a mesma. Ok? A não ser que a pessoa quer uma qualidade melhor, vai para 1080p. 1080p, mas assim, essa já é o suficiente, ok? Para parar as imagens, a gravação, como que eu faço? Eu dou mais um clique. Ela volta em Standby, ok? Para gravar de novo, em 720p, outro clique. Piscou quatro vezes o azul, apagou. Está gravando, ok? Para mudar, como que eu faço para gravar em 1080p? O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, eu vou parar a gravação, né? E vou deixar pressionado por dois segundos. Vocês notem que o LED, vai piscar o LED vermelho junto com o azul aqui. Ok? 0102 Olha, 1, 2, 3, apagou. Piscou três vezes o LED vermelho e apagou, ok? Aqui está com uma qualidade de gravação de 1080p, que é uma qualidade um pouco mais pesada, que consome um pouco mais de espaço no cartão, ok? Para parar a gravação, é a mesma coisa, né? Dou um clique na parte de cima. Para gravar com 1080p, segura depois de dois segundos, ó. 0102, ó. Piscou quatro, três vezes o vermelho e apagou. Qualidade 1080p em funcionamento, ok? Então vamos lá, vou parar. Vou parar a gravação, tá? Para desligar a câmera, como que eu faço, tá? Em Standby, eu deixo assim ela em Standby. E deixo pressionado o botão, olha. Até o LED azul apagar. Ó, apagou, tá desligado, ok? Então não tem muito segredo, ok? Não tem, na verdade, praticamente nenhum segredo, né? Para ver as imagens, vocês podem estar colocando o cabo USB aqui na câmera ou usando um adaptador de carta de memória. Eu, particularmente, prefiro o adaptador. Por quê? A transferência de imagem no adaptador de memória, a transferência de imagem do cartão de memória para o computador é muito mais rápido, né? Usando um adaptador. Já usando o cabo USB na câmera, é um pouco mais lento. E hoje em dia, todos os cartões vêm já com o adaptador, né? Então, assim, eu prefiro, né? Mas vai de cada um, ok? Então é praticamente isso. Qualquer dúvida, vocês podem nos chamar no campo de mensagens do Mercado Livre, ok? Ou no nosso WhatsApp. Vamos estar à disposição. E qualquer dúvida, nos chamem por lá, ok? Muito obrigado.